Oh, aí você fala. Oi, tudo bem? Pega a luz. Ela gosta da luz. Meu cavalo... Meu cavalo tá andando de costas. Peraí, eu posso dar banho na minha lolly? Vou ligar umas velas. Vai então, vai então, vai então, vai então. Para. Bugou. Ah, tá gravando já? Meu Deus. É, eu tava mijando, é, tava... Salve galera, beleza, aqui eu sou o Fake. E hoje eu tô aqui nesse jogo, que parece ser bem legal. Eu vi no canal do Kleberiano e eu vi que deu visualização, então eu decidi copiar. Cala a boca, irmão, cala a boca, velho. Tá estragando meu vídeo aí, que se eu sou um aí de cavalo. Bom, tô aqui com o meu amigo Jean, né não? E a gente vai procurar uma lolly. O que você acha, hein? O que você acha, hein, alazão? É uma boa ideia, né, zóio de cavalo? Tá, vambora, vambora, vambora. Eu... Ai, eu tô de costas. Peraí, cavalo. Meu cavalo... Meu cavalo tá andando de costas. O que você tá fazendo, velho? Eu... Eu vou chegar nessa casa sozinho. Ô, de casa. Tem alguém aí? Nossa, que barraco feio da desgraça. Eu tô com um pouco de medo. Jogo de terror. Bom, aqui tem uma cozinha. Você cozinha com o meu cozinho? Ih, eu posso fazer item, mané. Ih, eu posso fazer coisa. Olha, tem bastante trigo. Eu não sei o nome disso aqui em portugle... Portugleís. Bom, eu vou fazer uma receita aqui que minha avó me ensinou. Você pega uma tigela, põe carvão, dois morangos. Esse negócio aqui que a gente esqueceu o nome Brasil. Peraí. Acho que eu tenho que abrir a tampa. Abre. Aê. Ô, merda. Caiu, meu morango. E mais um morango. Ô, meu morango saiu voando. Foda-se. Tá bom, deixa eu dar uma olhada. O que mais tem aqui? Tem alguém ali? É a Hatsune Miku. Hatsune Miku, eu sou seu fã, Hatsune Miku. O que você tá fazendo com um pato na mão, Hatsune Miku? Me dá esse pato. Ô, aí você fala. Oi, tudo bem? Ela gostou, ela gostou. Oxi. O que? Agora você se assusta? Mano, como que alguém entra na sua casa e você deixa eu passar? Tá bom. Vou fazer mais carinho. Você quer mais? Ih, ela tá brava. Não, não fica brava não, mano. Peraí, eu vou te dar seu pato. Toma. Calma, é um pato. Toma o pato, toma o pato. Para de ficar brava comigo, vai. Bom, deixa eu ver o que tem aqui. Eu de casa, vou dar uma olhada aqui, viu? Vamos ver. Uh, uma banheira. Ai, que susto, mano. Esse bagulho, velho. Peraí, eu posso dar banho na minha lolly? Vou ligar umas velas. Oi, tudo bem? Você quer... Você quer alguma coisa comigo? Vai dormir, ô. Vai dormir sim, você é criança. Eu falei pra você ir dormir. Bom, deixa eu ver se... Deixa eu vasculhar aqui as bagulhas delas. Será que tem carcinha aqui? Era uma vez um homem que andava de cavalo e encontrava criancinhas... Pra... Tá bom. Ô, ô, criança. Você me segue? Peraí, eu não dá pra pegar no braço, né? Ela fica chateada. Vem aqui, vem. Vem, vem. Vem. Ela não quer vir. Pega a luz. Ela gosta da luz. Ô, Lolizinha, deixa eu te perguntar um negócio se você tá... Eita, eu acho que eu dei um beijo nela. Eu não te beijei. Abre a boca aí, você tá no dentista agora. Vai. Abre a boca, abre a boca. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Agora ela tá vindo. Eu precisava beijar ela. Vai tomar banho. Sua suja. Vai tomar banho. Acho que ela tá cansada. Então vem, então vem. Vem dormir, vai. Meu Deus, você ficou preso no banheiro. Eu te ajudo. Para. Bugou. Ih, agora ela vai. Que isso? Ninguém dorme assim, não. Meu Deus, dá pra ver a calcinha dela. Censura. Censura, editor. Puta merda. Bom, vou preparar o café da manhã pra ela, então, que ela tá dormindo. Não dá pra desligar isso daqui, não? Faz um barulho da desgraça. Bom, eu vou fazer... Meu Deus, é tudo isso daqui? Bom, eu acho que eu tenho que tacar isso daqui aqui. Agora eu pego esse bagulhão aqui e... Piu, 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 piu. Acabou? É só isso? Não. Agora vai, agora vai. Com cuidado, com cuidado. E amassa, e amassa. E amassa. Bom, vou fazer ovo frito pra ela. Puta merda. Ai! Queimou meu ovo. Ih, dá pra tirar foto. Chacoalha. Olha que foto bonita. Deixa eu fechar aqui pra não gastar mais água, né? Nossa, eu tava ligado desde aquela hora, velho. É, esse par aqui gastou um pouco de água. Vem. Vem, levanta. Não! Meu Deus do céu. Editor, né, editor? Trabalha, editor. Trabalha pra censurar esse tanto de parte aí. É claro. Vem que tá na hora do seu banho. Vem que tá na hora do seu banho. Vai. Entra. Por favor, não fica pelada. Ah, ela quer que eu saia. Você quer que eu saia do banheiro? Tá bom, eu saio. Opa, tudo bom? Vim aqui te ajudar. Fiquei sabendo que você não lava essa cabeça faz pelo menos uns seis meses. Uh! Caiu aí? Ih, eu acho que é sabonetes aqui, né? Ocultos. Não, não era pra fazer isso. Vai então, vai então, vai então, vai então, vai então. Dois mil anos depois. Hum, eu não sei o que tem que fazer esse jogo. É muito difícil. Bugou. Peraí, peraí, peraí que eu já sei. Peraí que eu já sei. Uma eternidade depois. Pronto, saiu do banho. Tá cansada, é óbvio. Passou o dia inteiro tomando banho. Vem que tava precisando, né? Vai dormir, vai. Vai lá. Tchau. Bom dia. Meu Deus do céu, editor. Vem, vem que tá na hora. Vem. Ó. O raio. Que raio. Tá de dia, nem tá chovendo. Onde que você viu um raio? Tá chapando. Olha aqui que eu tirei de você. Ô, você pegou a câmera. Era pra você pegar a foto. A câmera é minha. Isso, olha lá. Olha, é você. Gostou? Você não gostou? Deixa eu tirar uma fotinha das suas pernas. Aqui, ó. Olha que perninha fina. Olha que perninha fina você tem. Gostou? Você não... Você não deixa eu tirar foto. Vem. Ô, tá travadona aí? Ô, dá um abraço. Vem. Abraço. Eu acho que isso não é um abraço. 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 Que isso? Você tá dentro de mim? Ai! Você não me engarra. Ah, bom. Eu acho que então, pro próximo vídeo, a gente vai dar um rolê. O que você acha, Loli? Aham. Aham. É... Eu... Eu não sei o que fazer com uma garota. Então, eu acho que eu vou dar um rolê com ela no próximo vídeo. Sim. Você gostou, né? E aí E aí E aí E aí